Já está tudo pronto para o início de segundo tempo aqui no estádio Bruno José Daniel. Adriana está ali ajustando os últimos detalhes, orientando sempre os jogadores. Essa é a categoria sub-7, torneio Dente de Leite. Essa rodada especial sendo realizada aqui no estádio Bruno José Daniel. Já está tudo pronto para o início de segundo tempo. São mais 20 minutos de Arbus e Copi. Adriana autoriza, a bola volta a rolar, você ligado. Curtindo aqui na tela da TV Aramaçã. Torneio Dente de Leite 2017, categoria sub-7. Jogo que no primeiro tempo teve um gol para cada lado. A primeira falta desse segundo tempo já marcada, a falta que favorece o time da Copi. Copi jogando de azul, o time do Colégio Arbus de verde e branco. O time da Copi vem na cobrança da infração com o Matheus. Matheus toma distância. Alguém pediu a bola para o Matheus, o Matheus tentou o lançamento, a bola ficou no meio do caminho. Volta de novo, tentava para ali a Ana Paula. Sobrou de novo essa bola aqui pelo meio, ninguém foi na bola do time da Copi. Na sequência, chegou afastando ali o Matheus, botando essa bola pela linha lateral. Ainda parece ter desviado, né? No meio do caminho. Exatamente. E o lateral já cobrado pelo time da Copi. Tentava o lançamento mais à frente. O Enzo Estopa. Mais uma vez o lateral favorece o time da Copi. Já pega a bola ali, o Vitor. Coloca a bola embaixo do braço, não quer nem saber, já vai para a cobrança. Tava o lançamento, o Davi não conseguiu o domínio, vai sobrar essa bola com o Leandro. Leandro, na jogada individual, dobrou a marcação para cima dele. Chegou afastando ali a defesa. A bola saindo mais uma vez. Já vem o time da Copi tentando descer para o campo de ataque mais uma vez. Para quem chegou ali para fazer o corte, vai a defesa do Colégio Arbus. Essa bola em disputa ainda ali pelo meio campo. Sobra com o Colégio Arbus, tenta arrancar para o campo de ataque. Pelo lado esquerdo, chegou afastando para ali o Bernardo. Aí o Bernardo, de novo, por baixo, só na bola. Sai agora em velocidade o time da Copi. Brigou por ali o Matheus. Leva na canhota, que é a boa. Chegou por baixo, acabou perdendo a bola o Matheus. Bernardo não conseguiu dar o combate. A bola vai sobrando de novo pelo lado esquerdo. Dessa vez, chegou batendo essa bola pela linha de lado. O Vicenzo. São os primeiros movimentos dessa segunda etapa. Dá para a reposição de bola mais uma vez. Colégio Arbus. Chegou ali para cobrar o arremesso lateral Juan, né? Depois do Leandro. Agora quem vê é o Leandro. Leandro não gostou muito, não, do lateral cobrado pelo Juan. Você ganha esse canteio, Colégio Arbus. Quase quatro minutos. Esse é o segundo tempo. Então vou ser ligado aqui na tela da TV Aramaçã. Categoria Sub-7. Torneio Dente de Leite nessa rodada especial. Realizado no estádio Bruno José Daniel. Vem o Leandro. Coloca a bola na marca, toma distância. Ia sair jogando curtinho. Voltou, fez o cruzamento. A bola passou na boca do gol. Saiu do outro lado, é só tiro de meta. Léo Lucas, comecinho de segundo tempo. Muita disputa pela bola. E o jogo empatado um a um. Rapaz, o Leandro nesse lance, hein? Batendo o escanteio com muito perigo. Bateu fechado por ali. E não teve ninguém de verde que chegou para fazer o segundo gol. Leandro que fez o primeiro da equipe do Arbus. O Arbus que neste momento pressiona muito mais, Anderson. Vem o Arbus de novo pelo lado direito de ataque. Cruzamento vem por baixo. Jogou sério agora, não quis saber de brincadeira. Apareceu até o Gabriel. A verdade que chegou afastando ali foi o Vitor. Vitor bateu pela linha de fundo, não quis saber de brincadeira. É escanteio. Escanteio que favorece o Colégio Arbus. Coloca a bola na marca, toma distância. Vem o Rafael. Está jogando curtinho. Tentou o chute direto para o gol. Bola pela linha de fundo. Só tiro de meta. Vamos chegar na marca de cinco minutos. É o segundo tempo por enquanto. O jogo está empatado. Um a um aqui no estádio, Bruno José Daniel. Essa aqui é a rodada especial do torneio Dente de Leite. 2017. Sai para o jogo o time da Copa e recupera a posse de bola. O Colégio Arbus desce para o campo de ataque. Vem levando. Você vê quanta gente de azul ainda vem carregando para o campo de ataque. Tentava o arremate. Chegou o Bernardo. Evitou saída de bola pela linha de fundo. Brigou ainda pela bola o Matheus. Fez o passe para o Leandro. Sobrou essa bola. Está de frente. Tentou o domínio. O Matheus ficou em cima da zaga. Veio sobra. Gol do Colégio Arbus. Matheus. Camisa número 10. No bate e rebate lá dentro da área. A bola sobrou. Ele tentou na primeira vez. A zaga conseguiu afastar. Voltou para ele de novo. E o Matheus chegou batendo para o fundo da rede. Desempata o jogo. Dois para o Colégio Arbus. Um para o time da Copa e Léo. Na raça. Na vontade. Eu reparava no vídeo. Não sei se você viu na repetição. E também o goleiro da equipe do Arbus. Comemorando ali. Deitado no chão. Enfim. Fazendo uma grande festa. Mas o Matheus. É quem teve a última oportunidade. O último chute. É um bate e rebate. É um bololô dentro da área. É muito difícil você fazer com que a bola passe. Pela última linha de marcação. E quando a gente fala da última linha de marcação. Nesta categoria sub-7. É um bloco de meninos. Praticamente dentro do gol. Contando o goleirão também. Contando o Henrique que estava por ali. Mas o Matheus conseguiu passar por todo mundo. Colocou a bola na rede para fazer o segundo do Arbus. O time da Copa já tenta vir para o campo de ataque com o Bernardo. Chegou o Leandro. Tomou a bola dele. Aí o Matheus. Matheus do time da Copa. Carrega a Copa para o campo de ataque. Na canhota. Estava levado ali para o lado esquerdo. Chegou desarmando. Sai para o campo de ataque com o Colégio Arbus. Depois na sequência. Acabou caindo ali o Dudu. Sofrendo a falta. Falta que favorece. Aliás. Falta que favorece. O Colégio Arbus. Só a reposição de bola ali. A Adriana deu. Reposição de bola para o Colégio Arbus. Sete minutos e meio. Subiu ali o Gabriel. Tentou o toque de cabeça. Sobra de novo essa bola com o Arbus. Tentou afastar. A bola vem pelo meio. Chegou dividindo. A bola tocou no pé da trava e foi pela linha de fundo. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. Campeonato Dente de Leite. Oferecimento. Colégio Arbus. Coop. A cooperativa da sua vida. Fera. Comunicação visual. E Magni Esportes. Vai sair para o jogo. Mais uma vez o time da Coppe. O Gabriel. Autor do gol do time da Coppe. É quem vem na cobrança. Oito minutos e meio. Recupera a bola. O Colégio Arbus tenta levar pelo lado direito. Tentou o passo pelo meio. A bola não saiu. Corte por dentro. Faz o passe para quem vem de trás. Dominou. Tentou bater de pé direito. Caiu para fazer a defesa do Henrique. Boa jogada do Colégio Arbus. Obitou saída de bola pela linha lateral. Veio trazendo. Tentou cruzamento. É a boa defesa do Henrique. Sobra de bola aqui pelo lado esquerdo. Giovani. Fez o passe ali com o Gabriel. Depois chegou na sequência. Afastando essa bola pela linha lateral. Quase 10 minutos. É o segundo tempo aqui no estádio. Bruno José Daniel. Pedro Augusto. Quem vem ali na reposição de bola. Procura opção. Só vê gente de verde. Ele joga. Lá para o meio da confusão. Bernardo. Tentou bater essa bola para o campo de ataque. O Vitor. Ainda aqui pelo lado esquerdo. Estava a carregar o Davi. Faz o lançamento de novo para o campo de ataque. Essa bola que sobra ali no meio com o Leandro. Ele e o Bernardo. Já passou pelo Bernardo. O Bernardo vai atrás dele. Ainda o Leandro. Carrega pelo lado esquerdo. Tentou bater para o gol. O Vitor. Aliás. Quem caiu para fazer a defesa. Foi o Henrique. E o Leandro. Com muita velocidade. E muita qualidade. Para levar o Colégio Arbus. Para o campo de ataque. Ele leva muito perigo. Já fez o primeiro gol. Se você não acompanhou. Acompanha o primeiro arquivo. Foi dele o primeiro gol. Da equipe do Arbus. Participou da jogada do segundo gol. Foi dele. A jogada também aqui pela direita. Depois teve um pololô na área. A bola acabou sobrando para o Matheus. E mais uma vez ele chega. Ele conduz muito bem a bola. Ele vai levando. Vai passando pela marcação. Só não passou pelo goleirão. Pelo Henrique. Que fez uma boa defesa. Escanteio para o Colégio Arbus. A jogada é ensaiada. Mas o domínio. O Leandro bateu para o meio da área. Chegou afastando a defesa. Vem de novo o Leandro. Passe pelo meio. A bola no bate-rebate. Sobrou. Chegou afastando ali a zaga da Copi. E de novo o Arbus tentou o arremate de longe. A bola ficou no meio do caminho. Sobra de novo com o Arbus. Lá no campo de ataque. Chegou dividindo por baixo. O Pedro Augusto volta de novo. Essa bola para o Arbus. Tentou afastar a defesa. Leandro tentou levar para o pé direito. Chegou batendo. O último toque foi do jogador do Colégio Arbus. E a bola acabou saindo pela linha de fundo. Só tira de meta. No primeiro tempo. Assim que o Arbus fez o gol. O time da Copa conseguiu reagir. Nesse segundo tempo já não conseguiu a mesma reação. Está mais difícil. Está mais difícil de passar por essa marcação no meio campo. Está certinho. Está jogando certinho. A equipe do Arbus no setor defensivo também. Está muito bem no setor defensivo a equipe do Arbus. No primeiro tempo o Colégio Arbus abriu o placar. Logo na sequência. O time da Copa empatou. Nesse segundo tempo o Arbus fez 2 a 1. O time da Copa não conseguiu reagir da mesma forma. Assim como foi na primeira etapa. Pelo lado direito vem o Arbus. Oitavo passe mais à frente. A bola vai sobrando. Tentou o arremate cruzado. Henrique estava atento ali na meta. O goleirão do time da Copa. Essa bola ali pelo alto. Ninguém coloca ela no chão. Tentou dar um tapa na frente. A bola vai sobrando de novo aqui pelo meio. Pedro Augusto tentou o lançamento. Dividiu por ali ainda o time da Copa. Chega o Colégio Arbus sem condição para quem sabe fazer mais um. Dominou. Invadiu. Olha pé direito. Tentou o chute. O Leandro. A bola vai à direita do goleiro. O Colégio Arbus chega mais uma vez com perigo. E mais uma vez o Leandro. Pois é, outra vez o camisa 7 da equipe de verde. O Leandro aparecendo para finalizar. Ele pega a bola no meio campo ou na intermediária adversária e vai levando. Conduz até como quer. Não tem uma marcação mais forte para cima dele. Está destoando nessa equipe do Arbus. Agora, o negócio é o seguinte. A equipe do Arbus está tão avançada, está tão adiantada, que se a Copa conseguir colocar um pouquinho mais de força na bola para jogar ela para depois no meio campo, leva vantagem. Porque é o último menino da equipe do Arbus aí. É o camisa número 2 que está por ali, me parece o Ricardo. A bola não saiu pela linha lateral. Tentou o lançamento mais à frente. O Pedro Augusto não conseguiu dominar. A bola tocou por último no camisa 7 do time da Copa. Uma distância vai para a reposição de bola. Colégio Arbus. Colocou força no braço ali. Jogou a bola no meio da confusão. Sobrou essa bola. Tentou o arremate. Tentou afastar a defesa. Voltou de novo. Insiste no lance. Fica ali. No pé de ganha. No pé de ferro tenta ganhar o Colégio Arbus. Sobra de novo essa bola no meio da área. Tenta afastar a defesa. Tava o domínio ali pelo lado direito. Chegou dividindo o Davi. Chegou dividindo de novo. E a bola vai sobrando pela linha de lado. O arremesso favorece o Colégio Arbus. Quase 15 minutos do segundo tempo. Por enquanto 2 a 1 vence o Colégio Arbus. Vai sair mais uma vez para o jogo o Arbus. Faz o levantamento. A bola vai sobrando de novo aqui pelo meio campo. Tentou carregar na habilidade. Ganhou o pé direito. Vem o chute para o gol. Gol. Do Colégio Arbus. Rafael. Camisa número 4. Boa jogada do Rafael. Ele conseguiu ganhar na força, na raça, na vontade. Invadiu a área. Bateu firme. Bateu forte. Cruzado. Marca de 15 minutos. Segundo tempo. Consegue enfim vencer o goleiro Henrique. Que vinha fazendo grande partida. 3 a 1 para o Colégio Arbus. Nessa reta final de jogo, Léo. De fato estava bem o Henrique na partida. Fez ao menos duas defesas importantes. Mas esta vez não deu. O Rafael que ajudou, contribuiu bastante na marcação, no sistema defensivo. Vai lá de novo, Anderson. Vai chegar o Colégio Arbus. Adiantou demais o Leandro. Bola pela linha de fundo. Vai lá, Léo. Era mais uma vez o Leandro. O 7 que chegava por ali. Mas eu falava. O Rafael que ajudou demais na marcação. Que contribuiu demais com o sistema defensivo também. Apareceu lá na frente para bater forte. Para fazer o dele. Para oferecer a vitória para o Arbus. Na minha opinião, placar decretado. Passamos a marca dos 16 minutos. Vem de novo o Colégio Arbus. Consegue ganhar essa bola. Adianta bem a marcação. Consegue ganhar essa bola ainda no campo de defesa do time da Coppe. Que tenta sair para o campo de ataque. Não conseguiu afastar o Enzo Stoupa. Na sequência chegou rasgando do jeito que deu a defensiva da Coppe. Vem velocidade o Matheus. Olha aí o que dizia o Léo. Está sozinho. Está cara a cara. Vem o chute de pé direito. Gol! O da Coppe! Davi, camisa 16. Saiu livre, livre na frente. Ele e o Matheus. O Matheus deixou para o Davi. O Davi escolheu o canto. Bateu firme, bateu forte. Marca de 17 minutos. Segundo tempo. Três para o Colégio Arbus. Dois para o time da Coppe, Léo. Rapaz, será que eu mordi a língua? Porque a Coppe conseguiu um contra-ataque. Achou um contra-ataque, né? Bem o que eu disse antes. À medida que você coloca um pouquinho mais de força na bola. E fez com que chegasse na intermediária da equipe do Arbus. Não tinha ninguém. Não tinha nenhuma marcação por ali. E foi o que aconteceu. A Coppe chegou ao segundo gol. Rapaz, momentos de tensão aí para o Arbus. E a Coppe chegando para tentar o empate. A gente vai chegar pelo lado direito. Leandro não conseguiu dividir essa bola. Sobra lá pela linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Chegou travando ali a marcação do Ricardo. Tentou mais um cruzamento. Só tiro de meta. TV Aramaçã. TV que já nasceu campeã. Campeonato Dente de Leite. Oferecimento. McDonald's. Pantera Imóveis. Colégio Singular. ISM Mármores e Granitos. Vai sair para jogar o time do Arbus. Passamos a marca dos 18 minutos. Arbus na frente. 3 a 2. O time da Coppe ainda acredita no empate nesse finalzinho. Agora tenta adiantar um pouquinho a marcação. Mas consegue sair bem o Colégio Arbus. Tentou dividir ali pelo meio o Vitor. Sobra de bola pelo lado direito. Ameaçou o cruzamento. Leandro fez o corte. Chegou travando ali na marcação de novo o Vitor. Volta de novo essa bola ali pelo meio. Brigou pela bola. O Matheus. Sobra de bola aqui pelo lado esquerdo. Faz o passe mais à frente. Vem o chute para o gol. A bola se perde à direita do goleiro. Solinha de fundo. Tiro de meta. Léo Lucas. Chegamos no último minuto de jogo aqui no estádio Bruno José Daniel. Um jogo em que no segundo tempo principalmente o Arbus dominou por completo e achou um contra-ataque a Coppe para fazer o segundo gol. O primeiro tempo terminou empatado por um a um. O Arbus conseguiu dois gols nesta etapa complementar. Até disso aos 16 minutos. Foi quando o Arbus marcou aí. Até um pouquinho antes. Marcou o seu terceiro gol. Placar decretado. Mas a Coppe achou um golzinho no contra-ataque. E o que vale dizer de tudo isso em resumo é que o jogo foi bem bacana. Muito movimentado, Anderson. Finalzinho de jogo aqui no estádio Bruno José Daniel. Légio Arbus ainda tem um escanteio para bater aqui pela ponta esquerda. Aliás, pela ponta direita de ataque. Sai jogando curtinho. Leandro tentou cruzamento. Bola carimbou de novo a marcação. Vai terminar o jogo aqui no estádio Bruno José Daniel. Quando apita pela última vez no jogo a arbitragem. Final de jogo. Vitória do Colégio Arbus. 3 a 2 para cima do time da Coppe. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã.